Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje temos a primeira imagem oficial do novo Battlefield que será lançado no final deste ano. E se preparem, acompanhado da imagem vem o pequeno texto. Seguem em aspas o texto. Preparem-se para a revelação em breve. Fecha aspas. Isso mesmo meus queridos e queridas, a revelação do novo Battlefield com o famoso trailer está bem próximo de acontecer. Já podemos esperar por ele qualquer dia daqui pra frente. Lembrando que muita gente, eu inclusive, tem apostado que o trailer sairá um pouco antes da conferência dos investidores da EA, que acontecerá no dia 11 de maio. Então a aposta para a revelação do trailer fica por volta do dia 4 a 7 de maio. Mas isso são apenas apostas. A revelação, a partir de hoje, pode acontecer qualquer dia desses nas próximas semanas. Vamos ficar atentos e podem contar comigo para fazer a divulgação assim que o trailer for lançado. Então deixa logo o like e se inscreve no canal para não perder absolutamente nada de Battlefield e fortalecer a comunidade. Mas calma, calma, calma. Não acabou não. Tem mais coisa aí. Vamos começar pela imagem. Como vocês podem ver, tem cinco estúdios trabalhando no Battlefield. E eles mesmos disseram que é um dos maiores Battlefield feitos na história, porque nunca antes teve tantos estúdios envolvidos no desenvolvimento de um único Battlefield. E aí que entra uma parada interessante para vocês terem noção de como o Battlefield se tornou realmente o carro-chefe da EA. E a EA está investindo pesado nesse novo Battlefield. Bora por parte. A DICE, junto com a Criterion e junto com a DICE LA, estão trabalhando em conjunto para trazer o Battlefield. E olha, foi isso que eles disseram. Estão trabalhando em conjunto para trazer o Battlefield para o PC e para os consoles da última geração. Não é uma confirmação, mas essa frasezinha pode indicar que realmente o Battlefield não venha para os consoles da antiga geração, como o Playstation 4 e o Xbox One. Tá? Essa frase aí já fica no ar. Prepare a expectativa de vocês, porque é um indicativo muito forte de que realmente o Battlefield vai ser lançado apenas para consoles Next Gen e PCs. E aí já tem que preocupar até o pessoal do PC aí, porque talvez tenha que fazer um pequeno upgrade para conseguir carregar esse Battlefield de novo. Mas pode esperar por mais informações oficiais, apesar de ser um indicativo forte, ainda não é uma confirmação concreta, tá? É só o indicativo. Mas se preparem, preparem o coração aí, principalmente o pessoal aí que está na geração passada. Pode ser que realmente o Battlefield não venha para os consoles da geração passada. Beleza, dito isso. São cinco estúdios e só falei três. Os outros dois estúdios, a EA e a Itoy, estão trabalhando no que vai ser um novo Battlefield, que vai ser totalmente independente desse Battlefield que vai ser lançado em 2021. O Battlefield que vai ser lançado agora no final desse ano. Esse outro Battlefield vai ser lançado em 2022 e é um Battlefield lançado para os dispositivos móveis. Exatamente, galera. Assim como o PUBG, assim como o COD, o Battlefield também vai entrar na briga dos games para celulares. Isso vai acontecer em 2022 e eles estão muito... Na própria carta que eles fizeram, eles dizem que estão muito empolgados para esse novo Battlefield, dizendo que vai ser totalmente independente, vai ser uma nova experiência, inteiramente nova que eles estão criando, mas com a guerra total, com a essência, com tudo que é Battlefield, só que para os celulares. Cara, que notícia doida. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque o Dantv, por exemplo, lá na minha live, ele sempre falou assim, pô, será que o Battlefield vai entrar para a mob? Para a mob? Enfim, para dispositivos móveis? Eu, tipo, tirava a sala e falava, cara, não sei e tal. E está aí se concretizando e mostra ainda mais que a EA está vindo forte para pegar o Battlefield e botar eles em toda a plataforma possível para que o novo Battlefield fique mais forte ainda no mercado. E bora continuar. Eles falaram que estão fazendo testes diários para refinar e ajustar o melhor Battlefield possível para ser lançado. Eles disseram que estão dando um passo ousado, porque esse novo jogo tem tudo o que faz o Battlefield melhor, só que eles estão levando isso a um novo patamar. Escala épica, guerra militar total, momentos insanos e inesperados, com destruições inovadoras, batalhas grandiosas, repletas de gente e caos como nunca antes. Eu espero que isso não seja só palavras ditas ao evento. Eu espero que isso realmente se concretize quando o jogo for lançado. Porque eles estão falando que não só a DICE LA, como a DICE e a Crytel estão criando o melhor jogo possível, como o próprio estúdio de primeira linha da EA, EA Contenburg, está tentando elevar tudo isso a um novo patamar com novas tecnologias. Então, realmente, tem muitos estúdios envolvidos, não só para trazer o melhor Battlefield, para trazer o melhor Battlefield na questão de menos bugado possível, mais polido possível, com o maior número de conteúdos possíveis, já desde o seu lançamento, como também estão tentando inovar ainda mais do que a gente já conhece. Eu já venho dizendo isso para vocês, de que tudo tem indicado que esse Battlefield, no final deste ano, vai ser um novo divisor de águas. Talvez não para a indústria de FPS, como foi lá na época do Battlefield 3, lançamento do Battlefield 3. O Battlefield 3 foi um divisor de águas, mas não só para a franquia Battlefield, mas também para o gênero FPS. Nesse momento, agora em 2021, esse novo lançamento Battlefield pode indicar de novo um divisor de águas, pelo menos para a franquia Battlefield. Pode ser que talvez seja até novamente para o gênero FPS, mas aí nós vamos ter que esperar esse novo lançamento, para a gente ver tudo isso que estão falando aí, de elevar o novo patamar, para saber o que é esse novo patamar que eles tanto falam, o que são essa escala épica que eles têm falado bastante aí para a gente. Eu só sei de um seguinte, galera. Nesse momento, eu me declaro bastante empolgado, eu estou bastante otimista, porque eu nunca antes vi a EA fazer um investimento tão pesado no Battlefield. E só de ter cinco estúdios envolvidos, por mais que um seja para desenvolver o Battlefield para selos lares, para dispositivos móveis, mesmo assim, nunca teve antes três estúdios focados no Battlefield. Eu sei que por conta do coronavírus isso também está acontecendo, mas eu sei que não é só por conta do coronavírus, eu sei que é para trazer o melhor jogo possível desde o seu primeiro dia de lançamento. Então isso dá um cenário bastante otimista. Para mim, principalmente eu que acompanhei bastante de perto, muito de perto o Battlefield 5, isso que está acontecendo agora para o novo Battlefield, é totalmente diferente do que eu vi no Battlefield 5. E isso é sensacional demais. É esperar para ver o lançamento, a revelação está para acontecer, e vamos ver o que esse primeiro trailer vai nos revelar, o que vai nos mostrar, porque esse primeiro trailer está prometendo mostrar bastante coisa do que esse novo Battlefield vai trazer. E aí a gente já pode ter uma ideia bem tranquila do que esperar do novo Battlefield. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que oficialmente nós podemos dizer que não será Battlefield 6 o nome dele, e será realmente só Battlefield. Pode pelo menos estar confirmado por causa dessa imagem ainda, que fez a revelação do teaser do trailer, para a gente já esperar, que ele vai chegar em breve. Então eu estou confirmando nesse momento que o novo Battlefield, o nome dele, será só Battlefield. Provavelmente eu vou chamar de Battlefield de BF2K, porque enfim, tem que ter uma numeração. Beleza? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, se você se empolgou com esse vídeo, deixa aquele like. Se você não se empolgou, deixa um dislike. Eu me chamo Empolgação War, eu fico por aqui, e a gente se encontra nos campos de batalha.